Depressão, esquizofrenia, ansiedade. No Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de doença mental. O governo federal está ampliando o tratamento que é oferecido de graça pelo SUS. Para isso, deu início no Distrito Federal ao projeto piloto Linha Vida. Rosângela já perdeu as contas de quantas vezes já foi internada com crise de ansiedade. E o primeiro acolhimento ela encontrou aqui. Hoje já está melhor e até trabalha no bazar da instituição. Eu me sinto muito útil, muito bem. Nossa senhora, que eu não conseguia também me adaptar a nada. Assim como Rosângela, o centro atende cerca de 600 pessoas por mês. É gente que sofre de depressão, ansiedade e de outros transtornos psicológicos. Na medida em que a pandemia se arrefeceu, a gente sentiu um aumento da busca do tratamento. Talvez porque as pessoas não buscassem naquela época pelo distanciamento. Atualmente, o Brasil conta com quase 3 mil centros de atenção psicossocial habilitados, como este no Distrito Federal, distribuídos em mais de 1.900 municípios. Existe ainda uma rede de ambulatórios especializada com 224 serviços para o tratamento de transtornos mentais e também de problemas decorrentes do uso de drogas. E tudo é feito de graça pelo SUS. O Ministério da Saúde está ampliando a rede de atendimentos com novas iniciativas. Uma delas é o projeto piloto Linha Vida 196, que vai começar pelo Distrito Federal, com o objetivo de prevenir o suicídio e a automutilação. O paciente vem e não é necessário encaminhamento, nada do tipo. Ele vem, é acolhido, é avaliado se a demanda é para tratar aqui ou se às vezes a demanda é para tratar em outro local, ele é encaminhado para o local adequado. Reforçando, viu, o número do projeto Linha Vida é o 196. A pessoa que liga é acolhida e direcionada para atendimento.